Esses moços, pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amavam, não passavam Aquilo que já passei Por meus olhos, por meus sonhos Por meu sangue, tudo enfim É que peço a esses moços Que acreditem em mim Se eles julgam que é um lindo futuro Só o amor nessa vida conduz Saibam que deixam o céu por ser escuro E vão ao inferno à procura de luz Eu também tive nos meus belos dias Essa mania muito me gostou Pois só as mágoas que trago hoje em dia E essas rugas o amor me deixou Esses moços, pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amavam, não passavam Aquilo que já passei Por meus olhos, por meus sonhos Por meu sangue, tudo enfim É que peço a esses moços Que acreditem em mim Se eles julgam que há um lindo futuro Só o amor nessa vida conduz Saibam que deixam o céu por ser escuro E vão ao inferno E vão ao inferno à procura de luz Eu também tive nos meus belos dias Essa mania muito me gostou Pois só as mágoas que trago hoje em dia E essas rugas o amor me deixou E vão ao inferno